Sempre foi aquilo que nós sempre falamos e mantemos esta mesma tese, ou seja, de um apoio independente, ou seja, de um apoio crítico. É fundamental para que o governo não desvie de sua rota e não perca aquilo que é a pauta que foi formulada pelos movimentos de rua. Nós não podemos tergiversar e nem desviar dessa situação. A minha posição será sempre de independência crítica. E naquilo que realmente forem os pontos positivos, terá todo o meu apoio. Tanto é que, independente de qualquer causa, vocês viram como eu ombriei essa luta para que nós chegássemos neste final do afastamento definitivo da presidente Dilma. Agora, no momento em que outras matérias vêm com apoio até de líderes da base do governo, do próprio PMDB, como o caso do reajuste do teto, vocês nos terão, vocês nos verão numa posição contrária. Legenda Adriana Zanotto